O NITAM é o Partido de Oposição de Angola e exigiu ao Presidente da República a ação sobre os vários atos de agressão contra a mulher do jornalista da rádio Despertar, Cláudio Emanuel Pinto, praticados em Luanda por homens desconhecidos. Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do partido, Liberty Chiaca, questionou o silêncio das autoridades para a investigação neste caso. Em causa está uma sequência de ataques a Ludmila Pinto, mulher do ativista e jornalista da rádio Despertar, afeta ao Partido NITAM no intervalo de cerca de 30 dias. Primeiro ataque. Dois homens armados e mascarados invadiram a residência do casal Cláudio e Ludmila por volta das 18 horas do dia 20 de setembro e torturaram, agrediram e cortaram os braços da esposa. Ameaçaram matar o filho de apenas um ano, 23 meses, naquela altura. Cláudio, Emanuel, naquela altura não estava em casa. Já o segundo ataque ocorreu num ginásio próximo de casa, quando um homem se aproximou e rapidamente fez um corte na perna esquerda da esposa com um bisturi. Mas, como se isso não bastasse, os algozes de Ludmila Pinto voltam em ação poucos dias depois, quando a vítima saía de um supermercado. Diante destes factos, queremos saber a quem interessa o clima de terror, a quem interessa o clima de medo, a quem interessa intimidar e condicionar a família de um jornalista e ativista cívico. Por que os órgãos competentes do Estado não agem? Por isso mesmo, O grupo parlamentar da UNIT vem exigir do seu Presidente da República uma postura republicana alinhada à defesa dos interesses das pessoas, das famílias e das empresas. Ninguém investe num país onde a corrupção coabita com o terrorismo do Estado. Depois do apelo, o parlamentar espera que o chefe de Estado angolano tome a peito a situação, acusando os órgãos competentes do Estado de inércia e conivência.